Se você assistiu ao filme O Enfermeiro da Noite da Netflix, deve ter se perguntado se existiu algum enfermeiro aqui no Brasil como Charles Culley. E a resposta é sim. O nome dele é Edson Isodoro Guimarães, conhecido como o Anjo da Morte ou o Enfermeiro da Morte. Nesse vídeo, então, eu conto sobre o caso desse enfermeiro brasileiro. Olá, pessoal! Meu nome é Renata Farias, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo, eu resolvi dar uma pesquisada sobre esse caso do Edson Isodoro, porque no vídeo em que eu fiz sobre O Enfermeiro da Noite, alguém tinha comentado sobre esse caso. Disse que havia tido um enfermeiro como Charles Culley aqui no Brasil. E eu fui dar uma pesquisada para trazer, então, aqui para o canal. O Charles Culley, como a gente viu no filme, foi o enfermeiro norte-americano que confessou ter matado entre 30 a 40 pacientes, mas especialistas estimam até que esse número seja bem maior, que chegue até 400 vítimas. E houve um caso parecido aqui no Brasil, que aconteceu no Hospital Salgado Filho, no Meia, no Rio de Janeiro, que foi descoberto em maio de 1999. Os crimes aconteciam na unidade de pacientes traumáticos e eram cometidos pelo auxiliar de enfermagem, o Edson Isodoro Guimarães, que na época, quando ele foi preso, ele tinha 42 anos. E antes de seguir esse vídeo, já convido a você a se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de casos reais que estão ligados com filmes e séries. E também não se esqueça de curtir aqui o vídeo para estar apoiando o projeto. Edson, como auxiliar de enfermagem no Hospital Salgado Filho, ele tinha uma boa reputação. Acontece que, um dia, a auxiliar de limpeza, chamada Kátia, e ela não tem o sobrenome dela revelado, ela viu o Edson injetando uma substância em um paciente que depois logo veio a óbito. Ela ficou, então, desesperada, sem saber o que fazer, e ela decide comunicar ao diretor do hospital na época, que era o Flávio Silveira. Só que ela não diz diretamente o que aconteceu. Ela disse que coisas ruins estavam acontecendo naquele ambiente, então, que já não dava mais para ela continuar ali. Até então, que ela diz que viu funcionários matando pacientes e depois ela foi mais específica e disse que era o Edson. Apontou ele como um acusado. Por conta disso, a administração do hospital, então, comunicou à polícia e houve até policiais infiltrados no hospital, até que o Edson, ele foi preso em flagrante e depois ele acabou confessando o crime. Disse que matou cinco pacientes e ele fazia isso através de injeções de cloreto de potássio e também por meio de desligamentos de aparelhos respiratórios. Quando os pacientes não estavam conectados a esses aparelhos, aí sim ele utilizava essa segunda via. Mas por que ele fazia isso com os pacientes em vez de tratá-los com devido respeito e carinho? Em um primeiro momento, ele disse que era para amenizar o sofrimento dos pacientes, como disse o Charles Cullen, mas depois ele mesmo afirmou que não havia uma justificativa. Só que no caso do Charles Cullen, parecia ser mais uma obsessão, era algo mais psicológico. Mas no caso desse enfermeiro brasileiro, depois ele acabou se contradizendo e disse que, além de não querer ver que os pacientes sofressem, também tinha motivos financeiros por trás. Já que nesse hospital era comum que funcionários tivessem ligações com funerárias para poder informá-las sobre mortes de pacientes. E esses funcionários recebiam algo em troca. Se a morte fosse natural, o valor era menor. Eles recebiam entre 80 a 100 reais. Mas quando acontecia por questões de acidentes de trânsito, o valor já era bem mais alto, em torno de 800 a 1.000 reais, porque envolvia seguro, nesse caso. Em fevereiro de 2000, ele foi condenado a 76 anos de prisão em regime fechado, só que ele decidiu recorrer. Por conta disso, então, o Tribunal de Justiça reduziu a pena dele para 31 anos e 8 meses de reclusão. Sobre essas questões financeiras que eu comentei, não é algo certo. As pesquisas variam muito, porque tem poucas informações sobre esse caso. Então, alguns casos dizem que foi confirmado, e aí eu não sei se, de fato, na sentença consta que esse foi o motivo, ou se, na verdade, eles optaram por não levantar esse motivo na condenação, já que não houve provas suficientes. Por quê? Ele confessou, mas depois ele disse que só confessou porque ele sofreu pressão dos policiais. Então, por isso que ele disse aquilo tudo, mas que, na verdade, ele era inocente. Mas, mesmo ele dizendo isso, o juiz entendeu que ele era, sim, responsável por tudo aquilo que aconteceu no hospital. Em 2009, o município do Rio de Janeiro foi condenado a pagar 50 mil de indenização à viúva de uma das vítimas do Edson, chamado Jorge Barbosa. O município até tentou se defender, dizendo que tudo tinha acontecido de forma natural, mas o juiz entendeu que foi, sim, provocada pelo Edson. E, no caso, os responsáveis por esse caso, eles estimam até que os números cheguem em torno de 130 pacientes. Mas não houve provas, então ele só foi condenado por quatro pacientes, mesmo ele tendo confessado cinco, porque depois ele disse que só confessou por aquelas razões, por conta de manipulações dos policiais. Mas outro ponto que eu encontrei aqui nesse caso é que ele disse que ele era uma pessoa pequena nesse caso, que havia uma máfia das vulnerárias e que pessoas gigantes, pessoas com poderes, estavam por trás de tudo aquilo que a incomandava. Só que abriram uma CPI para investigar isso e descobriram, sim, que não era apenas o Edson que estaria envolvido nesse caso, mas eles não acharam provas suficientes para, de fato, acusarem pessoas. Então, assim, eles resolveram dar fim a essa CPI e o caso ficou por isso mesmo. Apenas o Edson que foi condenado. Sobre o presente do Edson que aconteceu com ele, é um enigma, porque na internet, por exemplo, eu não achei nenhuma informação que diga se ele ainda cumpre pena ou se ele morreu, pelo menos quando eu coloquei o nome dele no Google. Não aparece a data de falecimento, então talvez ele esteja vivo, mas eu não sei o que aconteceu com ele, porque não há informações certas. Os jornais que têm grande destaque, os jornais confiáveis, eles nada dizem, apenas informam que ele teria sido condenado e o que aconteceu depois é um mistério. E você já tinha escutado falar sobre esse caso? Deixa aqui nos comentários e também deixa aqui se você sabe alguma informação sobre o que aconteceu com o Edson. Muito obrigada e até o próximo vídeo!